Música Bom dia Oi, é Lyux aqui Quem mais poderia ser, não é mesmo? Alexa, solta um peido Tá pemba Caraca, tá bom minha filha Aí Alexa, eu disse um peido Numa diarreia inteira, mano Ah, vou falar pra você, hein Esse negócio de postar vídeo todo dia Não é fácil não Olha o pudim ali dormindo Como eu queria ser ele agora, mano Pra eu poder estar dormindo A nossa arvorezinha de Natal aqui, ó Falar nisso, falta 10 dias pro Natal, mano A gente tá o quê? No dia 15? Pois é, esse é o 15º vídeo desse mês Tipo assim, tá sendo muito de boa postar vídeo todo dia Porém, tem dia, cara, que eu tô com uma preguiça Mas eu tô com uma preguiça que nem hoje, mano Hoje, eu acordei 5 horas da manhã E eu dormi 2 horas da manhã ontem Então eu dormi 3 horas Daí eu acordei, fui pra academia Pra poder malhar Cheguei em casa Postei vídeo Daí eu tô até agora querendo dormir Só que eu não posso dormir, sabe por quê? Porque eu tenho que postar vídeo hoje pra vocês Que no caso pra mim é amanhã Então antes de eu poder dormir Eu vou ter que gravar esse vídeo Eu vou ter que editar esse vídeo Oh, como eu queria dormir Enfim, mas como a gente vai ter que gravar vídeo de qualquer jeito Porque eu prometi que eu ia postar vídeo todo dia esse mês Eu vou iniciar o vídeo fazendo uma receitinha diet Pra gente poder começar o dia bem Pra gente poder ter energia Fazer uma coisinha top, hein, mano Ovo 4 colherzinhas de tapioca, mano Isso aqui você encontra em qualquer mercado, mano Deve ser uns 4 contos Daí agora a gente joga aqui, ó Uma pitadinha de sal Pouquinha coisa, tá? Pouquinha, ó Pouquinha coisa, mano Pode colocar orégano pra caramba Eu amo orégano, velho Você vai jogar um pouquinho de bacon aí na sua panelinha Na sua frigideira Olha, não precisa ser bacon, não, tá? Pode ser frango, carne O que vocês quiserem, mano Bife de hambúrguer, tá ligado? Agora a gente joga essa massinha aqui maravilhosa, ó Só jogar, mano Agora a gente joga um pouquinho de queijo, né A gosto, claro Se você gosta de queijo, pode jogar bastante Se você não gosta muito, joga pouquinho Se você é alérgico ou intolerante à lactose Aí você não joga queijo Porque senão você vai morrer, mano Agora é hora de ver se o leozinho ainda tá manjando, hein Ô, moleque Tá aí, mano Pratinho gourmet Fácil Pra você poder comer aí no café da manhã Café da tarde E aí, pudim Você vai me dar licença do sofá aí Pra eu poder comer Abre o bocão aí, ó Abiãozinho Tô zoando Não tem como fazer isso Vai pra mim mesmo Não tem como fazer isso Não tem como fazer isso Não tem como fazer isso Não tem como fazer isso